Bom dia pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Fabiano de novo com vocês. Hoje é terça-feira, dia 16 de maio, agora são quase 8 horas da manhã. Estou aqui na rodovia Leopoldo Jacoméu, em Piracuara, região metropolitana de Curitiba. Aqui a saída, sentido contorno leste, que dá acesso a saída para Santa Catarina, Florianópolis, Joinville e no sentido inverso para São Paulo. São Paulo capital, região registro, essas cidades próximas aí. Eu estou aqui aguardando para abrir a oficina e aproveitar esses minutos e falar um pouco sobre manutenção preventiva ou corretiva. Esse carro aqui, o Volare, é um carro ano 2011 e está com 150 mil quilômetros rodados. Então, a gente está rodando em média esse carro e 122 quilômetros por dia. Em média, aí a gente faz a conta aí, chega num total aí. Mas então, o que eu quero falar é o seguinte, alguém me perguntou, até agradeço aí os amigos que têm feito perguntas e comentários nos vídeos. E o que a gente não souber responder na hora, a gente vai atrás de saber essa informação para poder passar para vocês. A manutenção preventiva, a gente sabe que são coisas corriqueiras, troca de óleo, filtros e lona de freio, que é uma das coisas que a gente mais tem tido gasto aí, são lonas de freio. Porque o local onde a gente trabalha, o roteiro nosso é um roteiro de topografia muito ruim, muita ladeira. Então, ele tem trazido para nós um dano maior às lonas, né? Mas, no geral, aí o carro tem se mostrado bem robusto, não trazendo maiores tipos de problema, né? Olha lá, carrão. Então, o que a gente tem mais problema no Volare, tanto esse como os outros que trabalham ali no colégio, tem mais cinco, é questão de trambulador, alguns com problema de embreagem. Esse carro aqui está com 150 mil quilômetros, a embreagem dele está original, não tem, é uma embreagem que não tem, tem trazido problema aí que a gente procura cuidar, né? Então, vamos fazer o seguinte, assim que a oficina abrir, a gente vai fazer uma conversa ali com o Alexandre, ver se ele vai dar uma moral para a gente filmar ali, beleza? Um abraço, até daqui a pouquinho, na sequência a gente fala mais. Um abraço.